olá gente querido que está sempre acostumado a me acompanhar no mimos da tatau hoje nós vamos a nós vamos fazer uma africana nesse pote vocês conhecem esse pote aí qual é né já enche de areia aí vocês se quiserem enche de areia nós vamos fazer uma africana por via das dúvidas como sempre gosto muito de segurança vou colocar uma meia dessa aqui pra forrar o vidro você tendo aí você pode ver com meias que seu marido não usa mais por aí você passa assim sei que são aquelas meias finas que a gente tem aí que não uso mais olha vou fazer isso aqui já fiz várias bonequinhas assim forrando essas meias assim aí vou fazer aqui a senhora bem nozinho aqui bem firme só por segurança que depois nós vamos botar outra meia aqui que vai ser o corpinho da nossa boneca porque tá assim porque às vezes nós não sabemos fazer o corpinho das nossas bonecas então pegando assim um potinho pronto e ela já veio assim um detalhe bem bonito vou dar uma cortadinha aqui tá vendo já ficou forradinha só por segurança gente aí vou pegar uma dessas meias assim olha vocês vêm pequenininho meu filho comprou bastante e não usa aí deixou bastante bem aqui em casa aqui aí o que que eu vou fazer vou forrar o corpinho da nossa boneca vai ser com essa meia aqui o nome dela vou botar para trás assim porque vamos forrar com vestido então não vai aparecer né e viemos aqui assim e forrando todinha assim aí você coloca na posição certinho assim olha bem certinho fundo a própria meia olha olha ela fecha todinha olha como que fica fecha vai ficar aqui assim na pontinha aqui aberta nós vamos colar aqui pronto com a cola quente ou com a linha também essa bonequinha você pode ela pode ser feita toda toda com agulha e linha eu vou botar uma colinha aqui assim para segurança cuidado com a cola quente que eu tô sempre me queimando tá bem quente a cola vou puxar aqui assim só para fechar aqui assim ó para dar esse acabamento aqui assim vai ficar bem coladinha bem fechadinho tem problema que a cola sujou aqui não que nós vamos vestir a nossa boneca mas caso você queira deixar só assim você não deve deixar lá sujado ok então é que eu escolhi um pedacinho de tecido assim olha dois pedacinhos é o mesmo tecido olha é uma viscolaicra aí vou fazer de um lado vermelho assim estampado e do outro lado assim vermelho então que eu vou fazer vou colar aqui embaixo logo aqui vou colar aqui embaixo logo aqui vou na direção onde tem a marca e vou colocar aqui assim vou fazer aqui atrás para ficar aqui atrás olha vai ficar uma boneca bem colorida gente por isso tá vamos ir por aqui assim e vamos envolver todinho ok gente já forramos a nossa boneca coloquei um tecido vermelho o mesmo tecido que falei com vocês um pelo avesso outro pelo um pelo avesso e outro pelo direito é uma viscolaica então já forramos aqui o corpo da nossa boneca a cabeça da nossa boneca eu peguei um círculo de 11 centímetros de diâmetro peguei de 11 centímetros de diâmetro que que eu fiz mas só que eu vou fazer aqui para vocês verem aqui como que eu cortei aqui o círculo da cabeça da boneca vai ser de 11 centímetros de diâmetro aí vai ficar um tamanho normal aí eu cortei esse zinco de 10 só para experiência vou mostrar para vocês olha você corta assim olha tá vendo o círculo tá aqui assim olha desse esse biquinho aqui é onde nós vamos onde nós vamos ó vai ficar assim não corta o círculo todo redondinho não se dá um puxadinho aqui assim tá bom aqui o que que nós vamos fazer eu você pode fazer ou alinhavado ou com pontinhos assim uma linha preta quase não vai aparecer muito mas vou tentar mostrar para vocês o pontinho que eu fiz eu fiz o pontinho caseado olha essa linha aqui de bordado aí que você tem aí vocês façam com ela aí olha como nós fazemos o pontinho caseado bem fácil pegou a linha aqui vem aqui e puxa quase não aparece mas vamos tentar puxamos aqui teríamos que fazer com a linha a linha branca para vocês verem melhor mas é um pontinho caseado ou caso contrário se vocês quiserem fazer assim também olha alinhavado olha pode fazer também que é uma bonequinha vai ficar muito bonitinho você vai fazer o ponto que você souber aí olha eu já vou trazer a cabeça de 11 centímetros que eu fiz vocês podem fazer alinhavado também tá dando para aparecer não mas alinhavado tá vendo aí nós vamos fazer a nossa cabeça essa aqui já com compromete aqui está a cabeça que eu fiz aqui olha de 11 centímetros de diâmetro olha que bonitinho que ficou caseadinho fica uma graça tá vendo já já enchei o compromete olha o monte você enche a seu gosto aí já está cheia que a minha aqui então a cabeça já está pronto aqui agora vamos aos bracinhos os bracinhos eu peguei o que eu peguei chovei medida aqui os braços 10 centímetros por 7 fiz um quadradinho assim 10 centímetros por 7 olha 10 por 7 aqui bem simples que eu tô ensinando para vocês que a maneira mais fácil fazer o bracinho sem aqueles detalhes muito difícil que nem aí tem que mandar molde tudo então fica difícil então como nós vamos fazer o mesmo pontinho o pontinho caseado ou vemos aqui na pontinha aqui ó e fazemos isso aqui olha botamos sempre a linha para dentro a pontinha para dentro e viemos aqui aqui para não desmanchar e vamos fazer o caseadinho volta aqui todinho do bracinho e olha puxa a linha assim você que não sabe fazer ainda pode fazer assim também puxa assim e olha e faça assim vou fazer o bracinho todinho até chegar aqui vou mostrar para vocês e chegamos aqui no final né gente olha fechamos aqui o ladinho todo aí quando chegamos aqui no final olha o que que nós vamos fazer vamos fazer aqui um fuchiquinho fechando isso aqui olha que nós vamos encher esse bracinho então olha facilidade isso aqui que nós vamos fazer aqui ó é a maneira mais simples gente mais fácil de fazer os bracinhos mas aí você vai fazer do seu jeito você que sabe fazer uma boneca um pouco mais assim elaborada você vai fazer do seu jeito aí olha vamos fazer o fuchiquinho aqui e vamos puxar aqui olha puxamos aqui a pontinha tá vendo aqui bem puxadinho que nós vamos encher e você arremata bem direitinho e sai por aqui ó para não ficar ponta da linha não é e aí o que que nós vamos fazer nós vamos encher o bracinho dessa bonequinha e olha ficou assim vamos encher o bracinho aqui com manta acrílica com pouca monta monta não precisa botar muita monta demais não você vai botando a senhora o concílio no com dedo mesmo o concílio da da tesoura e vai colocando assim e vai ficar o bracinho é isso aqui todo mundo sabe fazer né gente aí é muito simples muito fácil fazer sempre com auxílio jogando tesoura uma alguma coisa que você tiver aí um palitinho de churrasco aí já temos os dois bracinhos prontos assim olha os dois bracinhos estão aqui os dois bracinhos procura ver o mesmo tamaninho tá vendo aí o que que nós vamos fazer botar uma colinha aqui e nós vamos prender ele ele não precisa nem ter lado não porque eu não fiz pontinho assim com o dedinho então vou só botar uma colinha aqui e nós vamos prender ele na bonequinha né e viu gente como é fácil e os dois bracinhos já estão prontos aqui e vamos deixar aqui de lado agora vamos terminar aqui de preencher e fechar o pontinho aqui e já voltamos Oi gente a cabecinha já está pronta aqui então o que que nós vamos fazer vamos logo preencher colocar os olhinhos dela o que que escolhi tudo gente faz como vocês da maneira mais simples aqui ó escolhi esses olhinhos aqui ó esses olhinhos que a gente compra pronto ou então esse zinho aqui ou pode ser também botãozinho né gente aí para boquinha eu escolhi um botãozinho vermelho tá vendo então vamos lá colocar o olhinho da nosso bonequinha aqui ó e você mede mais ou menos aí o olhinho mas o jeito aí onde você quer e aí 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 você vai fazer do jeito que você quiser né pode botar o olhinho verde olhinho da azulzinha cor que você quiser aí o botãozinho vou colocar o botãozinho aqui aqui e assim olha o que que eu vou fazer no botão gente colocar o botão aqui ó e sempre limpando a cola olha coloquei o botão aqui né mas você poderia fazer também com feltro com que você tiver aí aí vou pegar esse botão tudo gente botãozinho que a gente tem em casa guardado aí o que que vou fazer mas eu vou aqui no meio aqui e vou colocar esse botãozinho aqui para lá e olha só e vai ficar uma boquinha bem marcante olha que graça que ficou gente tá vendo por simples coisa que nós temos em casa aí o cabelo que que você fez o cabelo tá assim o cabelo é bem simples eu peguei um pedaço de malha malha velha que nós temos em casa ó essas malhas assim peguei essas malhas assim você corta o tamanho que você quiser que você quiser e faça trancinho eu fiz eu fiz olhos tanto que de trança olha e não tem quantidade certa na hora bastante trança transei vocês sabem ir né fiz assim que nós vamos ver como nós vamos usar no cabelo do nosso boneco aqui ok então vamos lá colocar logo os bracinhos dela aqui 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 um de cada lado né o bracinho aqui assim e a cola está quente muito quente gente cuidado aí na hora que vocês forem mexer com a cola que fica muito quente e aí o outro assim lá de cá vamos ver aqui mais ou menos e aí vocês vão botar a posição do bracinho que vocês quiserem aí olha tá vendo vai ficar seu gosto aí o tamanho que vocês quiserem aí agora vamos prender agora a cabecinha da nossa boneca pode ser ela pode ser feita toda costurada gente vamos lá gente aqui eu cortei uma renda 60 centímetros por 12 isso tudo gente coisa que eu tenho em casa aí já alinhavei aqui olha para andar rápido olha nós vamos fazer o que já alinhavamos aqui olha para colocar aqui para nós colocarmos aqui olha vai ser colocada aqui em volta aqui para não tem que ser bem coloridona bem bonita a nossa boneca africana né então tem que ser ontem você coloca o tecido que você tiver aí renda que você tiver aí você coloca ó para ficar aqui embaixo aqui para dar um acabamento aqui no pescoço assim da nossa boneca de esperar aqui para eu ver como vai ficar aqui e vocês puxam bastante se um franzido ficar bem vamos puxar vamos mostrar para vocês já e agora a gente vamos colocar os nossos cabelo nossa boneca quando cortei uma transa de grandona cortei duas e vou colocar aqui no alto da cabeça aqui ó assim ó cruzando você faz cruzando vai ficar linda deixa eu virar para o meu lado aqui já mostra para vocês vocês cruzando assim ó fica para cá para lá olha tem bastante trancinho aqui ó vamos colocar todas aqui assim ó tá lá tá vendo outra para cá e olha como que vai ficando a cabecinha da nossa boneca e e e vamos encher o cabelinho dela aqui assim atrás olha bastante trancinho vai ficar bem soltinho assim vai ficar uma graça gente querida olha só nossa boneca como ficou linda e maravilhosa tá vendo um simples potinho que nós íamos jogar o lixo coloquei brinquinho aqui com botão qualquer botãozinho que você tiver aí ó coloque como se fosse um brinquinho ali também de um lado do outro as trancinhas todas soltinhas como vocês estão vendo olha aí vocês vão fazer uma maior outra menor não tem não tem o tamanho certinho não gente vocês vão fazer da maneira mais fácil procurei fazer da maneira mais fácil porque nós temos em casa você querendo fazer a boquinha um pedacinho de feltro você coloque também faça o que mais fácil você achar mais fácil você faz se você quiser também bordar fazer bordada você faça a isso tudo que eu tenho em casa pedaço de renda pedaço de tecido é só você brincar com os tecidos que vai fazer coisa linda a cabeça eu fiz com feltro mas você poderia fazer também com a malha que você tiver aí ok gente então essa foi minha dica de hoje uma boneca linda e maravilhosa peço que você espero que você esteja gostando tenham gostado é claro né não esquecendo deixar o seu like se inscrever no meu canal você que ainda não é inscrito no meu canal porque que não se inscreveu ainda gente um beijo a todos vocês fiquem todos com deus não esquecendo de se inscrever e deixar o like você que não deu like ainda corra lá e deixe seu like ok um beijo a todos vocês fiquem com deus e até o próximo vídeo se Deus nos permitir com bonecas mais lindas ok gente fique com deus